Olá, eu sou a Bruna e vou apresentar o meu resumo intitulado Detection of Bean Associated Cytorhabdovirus, GIMS, Incommon Bean, Nbemisia tabassime 1. Um novo rabdovírus foi detectado em feijão comum, em linhagens transgênicas, imune ao BGMV, Bean Golden Mosaic Virus. Essas plantas apresentavam sintomas virais e por meio do Hythroopool Sequence foi identificada a ocorrência, então, do Bean Associated Cytorhabdovirus, definido hoje como um isolado pertencente à espécie papaya cetorhabdovirus. Os rabdovírus apresentam genoma de RNA senso negativo de 10 a 16 kilobases com 5 genes canônicos, nucleoproteína, fosfoproteína, proteína matriz, glicoproteína e polimerase. A partícula possui um formato de bala ou baciliforme e o núcleo capsídeo é envolto em matriz proteica com envelope lipídico. Dentre os vírus que infectam plantas, eles são classificados na família beta-habdovirine e é possível notar a ocorrência de genes acessórios com função de transporte célula a célula e supressão do silenciamento gênico. Os genes dos rabdovírus são transcritos sequencialmente em uma concentração decrescente. Entre as órfes existe uma região intergênica com sinais de início e finalização da transcrição. Os RNAs mensageiros são monocistrônicos e eles apresentam cauda poliá, além de um 5 linha cap. O BAC-V foi transmitido por mosca branca para feijoeiro, soja e calpi, salientando a importância da bemiseta base como um super vetor. Para iniciarmos o estudo sobre o modo de transmissão desse vírus, os rabdovírus são conhecidos por serem vírus que são capazes de replicar no inseto vetor, nós realizamos um primeiro ensaio de detecção dos genes de BAC-V em feijoeiros e moscas. Os RNAs totais de feijão e mosca branca foram extraídos, tratados com DNAse e os cDNA sintetizados utilizando o primer oligodetê. As PCRs foram realizadas com primes específicos para os genes do vírus, bem como genes de planta e genes também de mosca branca. Em A, observamos a amplificação dos genes glicoproteína, proteína matriz, P4, P3, fosfoproteína e nucleoproteína. Para a polimerase não foi possível a amplificação, provavelmente devido ao seu tamanho superior a 6 KBs. Para os genes de mosca branca, a amplificação foi inexistente, enquanto para a actina A11 e subunidade menor da Rubisco, a amplificação ocorreu. Já em B, quando avaliamos a amplificação em mosca branca, notamos que os genes referentes a genes de planta, da actina e Rubisco, não foram amplificados, sendo amplificados então somente genes referentes a mosca branca, a proteína ribossomal L9 e a tepease vacuolar. Mas novos ensaios precisam ser realizados para começarmos então a definir o modo de transmissão do vírus. Muito obrigada a todos!